Música 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 O que é isso? Oh meu Deus O que é isso? I posted on his neck I didn't even know He tapped DQ I wasn't even thinking A lot Of course O que é isso? O que é isso? Lache o Justin A todos bem A grande figura Muito bem A grande A grande Obrigado. 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 Obrigado.